Olá, terceiro ano, tudo bem? Aula de arte, desenho manchado, na página 41. E depois nós vamos trabalhar texturas, na página 44. Hoje, na aula de arte, vamos trabalhar com a técnica do desenho manchado. Vamos lá? Tá? Lembrando que para essa aula de arte, nós vamos precisar do kit de tinta baixa e giz de cera, tesoura, pincel e uma folha. Folha de árvore. Página 41. Recorde a ficha da página 41. Vamos lá. Em seguida, derrame gotinhas de tinta baixa colorida com a ponta do pincel. Vamos lá. Vou derramar gotinhas de tinta baixa colorida. Com a ponta do pincel. Observem que temos dois lados. Está dividido ao meio. Eu vou fazer essas gotinhas em um lado só. Atenção, é importante isso. Eu vou escolher esse lado e só vou fazer as gotinhas desse lado. Como se eu fosse, eu vou fazer as gotinhas de tinta baixa colorida. Eu vou chegar às gotinhas de tinta baixa colorida com a ponta do pincel. Eu vou fazer as gotinhas de tinta baixa colorida com a ponta do pincel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e dobrar a ficha, bem ao meio, pressionando levemente. Agora, abra a ficha e veja manchas coloridas de tinta do outro lado. Olhem! Ai, que lindo! O trabalho de arte está pronto, com técnica do desenho manchado. Eu usei a técnica do desenho manchado. Olha que lindo! Agora, deixe secando e vamos trabalhar com texturas. Vou deixar secando aqui embaixo, com muito cuidado. Vou fechar as tintas e depois lavar o meu pincel. Coloque a folha embaixo da folha do livro, lá na página 44. Passe o giz de cera sobre o papel, levemente. Eu usei o giz de cera deitado, levemente. Olhe o que aconteceu. Observe o que aconteceu. Gostaram? Vou apresentar o meu trabalho para vocês. Técnica do desenho manchado. E a folha. Nós vamos conversar sobre esse trabalho. Nós vamos apresentar esse trabalho na nossa live. Um beijo e até a próxima aula.